Fala pessoal, bem-vindos a mais um review aqui no canal Caçadoras de Bonecos e o review de hoje é da Magicontoymafex número 101 Shazam, beleza pessoal? Filme que já foi lançado há algum tempinho atrás, mas a figura foi lançada agora, tá? Agora que eu digo mais ou menos uma semana e meia, uma semana atrás, tá? Aí eu consegui trazer ela aqui para vocês para fazer esse review, beleza? Bom, vamos dar uma olhada na caixa então, a caixa ela é exatamente o mesmo tamanho das outras figuras da Mafex, tá? Se você já tem já o Coringa, o Batman, a Arlequina, se você já comprou já algum Homem-Aranha já da Mafex, é exatamente o mesmo tamanho, tá? Aí na frente da caixa já vem a janelona, eu acho bem bonita as caixas da Mafex e ela ela expõe bem assim a peça dela, né? O produto. Aí vem uma imagem aqui da figura, né? No outro lado da caixa vem uma imagem dele com aquele raio, né? No peito dele. Achei bem bacana também essa imagem. No fundo da caixa vem bastante imagem que já foi divulgada no site, tá? Você pode ver que tem alguns acessórios, na caixa vem uma latinha de suco, uma caixinha de doce, né? De donuts, não sei, um celularzinho. E na outra extremidade vem uma imagem que tá simulando aquela cena do filme, quando ele começa a soltar uns choquinhos, uns raiozinhos assim pelo dedo dentro do escritório, beleza? Bem bacana. Eu vou pegar, eu vou abrir a caixa pra gente tá dando uma olhada no no blister dela. Vou tirar o blister aqui pra mostrar pra vocês. Ah, tá indo funcionando alguma coisa. Aqui. Bom, o fundo da caixa, como vocês podem ver, olha, ele vem com um... parece um trovão, um raio, tá vendo? Acho que quando ele fala Shazam pra se transformar. Ó, o blister tá assim, ó. O meu blister tá solto, tá vendo? Vocês podem ver que tá solto. Com bastante pares de mãos, ó. E no fundo vem a... a base, né? Uma coisa bem bacana da Matex, que ela traz base, ó, tá vendo? Coisa que a... CHFiguarts tem que aprender muito ainda, tá? Pessoal, vou fazer um breve corte aqui pra me tá tirando os acessórios de dentro do blister pra me tá mostrando pra vocês, ok? Galera, retornando com o review aí, eu vou mostrar pra vocês, né, os acessórios que vêm com a figura. Bom, primeiramente vou mostrar pra você a base, tá? A Matex, ela manda base pras figuras, que eu acho isso ótimo, tá? Manda base. Vem com vários tipos de mãozinhas, tá? Ó, vem com essa mãozinha aqui, que eu não sei pra que serve, tá? Essa outra aqui dele, parece que tentando lançar algum raio, sei lá. Aí vem com essa outra mãozinha aqui, tá? Que é meio parecida com essa aqui, ó, tá vendo? Só que com os dedos mais dobrados, um pouquinho mais dobrados. Mãozinhas fechadas, tá? Ó, ele vem com o punho cerrado. E com essa mãozinha aqui, pessoal, dele segurar a latinha de suco, tá? Vou colocar pra vocês aqui, ó, vou mostrar pra vocês a latinha bem detalhada, tal. Olha pra vocês, pode ver, bem esculpida a latinha, perfeita. Aí você coloca aqui, ó, suquinho na mão dele. Já era. Aí ele vem com um celularzinho, tá? Um smartphone. Um smartphone não tá bem esculpidinho, assim, não tem detalhes, tá, pessoal? É só, parece um chip, tá? Parece um chip, mas é isso aí. Uma Fex adora, né, colocar celular. Já mandou celular no Homem-Aranha, na Gwenpool, agora mandou nesse aqui. Gosto de fazer celular. Vem com uma caixinha de doce, eu não sei se é doce, se é lanche de algum McDonald's, não sei. Porque, vergonhosamente, eu não assisti esse filme, tá, pessoal? Eu não assisti esse filme, mas eu vou assistir esse filme ainda, tá? Aí ele vem com essa mãozinha aqui, ó, com o raio, lançando o raio. E é igual o do Homem de Ferro, dá pra você tirar, ó, tá vendo? Tem um pino ali. Você introduz aqui, ó, o efeito na mão dele. Pra lançar, pra simular ele lançando o raio pela mão. E pelos dedos também, tá, pessoal? Lançando o raiozinho pelo dedo, ó. Bacana. Aí vem com esse acessório aqui, que você troca essa peça aqui do peitoral dele. Você troca... Atrás vem três pinos, eu achei que fosse imã, mas não é imã, tá, pessoal? É pino, tá? Pra simular ele quando ele tá soltando um raio, assim, quando ele tá tendo aquele... Não sei se é quando ele fala Shazam e muda, sei lá. Aí vem esse raio aqui nele, tá? Bem legal também. E vem mais duas heads, né, duas cabeças extras. Uma dele com um sorrisinho, ó, tá? Quando ele tá fazendo aquela musiquinha, quando ele tá dançando aquela musiquinha, ó. E essa aqui, ó, tá fazendo um biquinho, tá vendo? Pode ver que ele tá fazendo um biquinho. Pra mim, eu acho que tá bem esculpida, tá? Eu acho que ficou bem parecido com o ator mesmo. Não tenho o que reclamar, tá? Olha o brilho dos olhos. Ficou bem, bem pintada também. Bem detalhada, tá? Bom, galera, vou mostrar agora pra vocês aqui a figura, tá? Vou dar um close de perto aqui pra vocês darem uma olhada. Olha como é que tá parecido com o ator. Olha que detalhezinho da bota. Bonito, né? Capa de pano, pessoal, tá? Vem com arame também. Vem com aramezinho aqui, ó. Na parte do capuz. É uma textura bem bacana mesmo. Parece um uniforme, tá? Essa textura que vem na figura. Ficou bem legal, tá? E essa minha figura, pessoal, ela, diferentemente das outras mafex que eu já tive, ela tá bem rígida as articulações. Até sai, ó, tá vendo? Não é que quebrou, mas ela sai. Tá vendo? Ó. Tá bem rígida as articulações. Deixa eu colocar de volta aqui. Aí, pronto. Ó, tá vendo? Tá bem... Tá tão rígida as articulações do ombro que isso que você vai articular um pouco, ele solta do tronco. Caramba, agora ficou difícil pôr. Ó, voltou. Bom, vocês podem ver o ombro dele não articula muito pra cima, né? Essa parte do ombro. Mas pra frente e pra trás ele vai, ó, tá vendo? Pra frente, pra trás ele gira, tá vendo? Aí ele tem uma articulação aqui, contatória, no cotovelo, tá, ó. Cabeça dele, ó. Ele tem articulação na cabeça e no pescoço aqui. Ó. No tórax dele aqui, ó, tá vendo? E na cintura aqui, ó. Perna dele, tá? Também não articula muito a perna dele, porque ele fica pegando aqui, tá, ó. Nessa parte aqui. Então não articula muito. Fazer pra frente, ó. Pô, caiu o bracinho, né? Pra frente. Pra trás também, pessoal. Fica pegando aqui, tá, ó. Tá um pouco limitado as articulações dessa figura. Joelo também, ó. Dobra. Tranquilo. Essa parte da bota aqui não articula, tá? Ela é uma escultura só aqui. Mas o sapatinho da bota articula, tá? Gira tudo. O bico da bota também. Tá vendo aqui, ó. Ó o solado. Ficou bem legal. O capuzinho dele aqui, ó. Tem um arame aqui pra você dar uma arrumadinha. A capinha dele de pano. Achei bem legal. Tem uns detalhezinhos aqui, tá vendo? Bacana. Bacana pra caramba. E é isso, pessoal. Vou fazer um corte agora aqui. Colocar a figura numa base giratória pra gente tá deixando nossas considerações finais. Beleza? Bom, galera. Retornando com o review. Coloquei ele em uma posição dele, né? Segurando a... Negócio aí, a caixinha de doce dele. Bebendo um suco. Agora tá desvendada aquele... Aquela... Aquela head que veio com o biquinho, né? Porque eu fiquei pensando. Caramba, por que os caras não mandaram uma head e o cara exclamando, né, cara? Fazendo uma cara de batalha assim e mandaram esse biquinho. Tá desvendado aí. É pra ele tomar esse suquinho aí, ó. Tava olhando ali na caixa ali. Dá certinho, tá? Quando ele tá... Bebendo o suco dele, ele faz esse biquinho. Tá vendo? Ficou bem legal, tá? É umas coisas diferentes, né? Porque action figure não pode ser... Sempre aquela mesma coisa, né? Então... Eu achei que ficou um negócio diferente. Tá? Um acessório bacana. Tá de parabéns aí, Amafex, ó. Tá? Gostei pra caramba desse... Dessa... Desses acessórios que vem a figura. Dele tomando esse suco aí. Porque geralmente as empresas mandam latinha de suco, mas não manda, tipo... O rosto dele pra fazer... Pra simular ele bebendo, né? Aí a Amafex pensou certinho, colocou tudo certinho aí, ó. Eu achei que ficou bacana, tá? Ficou inovador. Inovador. Agora eu vou colocar a figura em outra posição, pessoal, pra gente continuar o review, beleza? Bom, galera, eu coloquei agora todos os acessórios dele aí que vêm, né? De... De... Efect de raios, essas coisas, nada, tudo. Eu coloquei tudo na figura. Ficou show de bola. Olha aí como é que ficou bacana. A capa dele, ela tem um caimento bacaninha também. Tá, ó. Eu achei bonita essa bota dele. Tá bem pintada, bem esculpida a bota dele. Essa figura em si tá bem legal mesmo, tá, pessoal? Pena que eu não assisti o filme ainda pra me comentar sobre fidelidade, né? Mas a figura tá bem bacana. Olha aí os acessórios na mão. Tá vendo? O peitoral dele. Eles poderiam mandar um rosto, é... Exclamando, né? Não custava nada colocar um rosto a mais. Mas já mandaram dois pra mandar as três, né? Mas ficou dez, ó. Eu gostei pra caramba dessa figura, tá? Vou dar uma nota pra ela... Nove e meio, porque eu achei que faltou esse rosto aí, entendeu? Eles poderiam ter incluído, né? Mais esse rosto. Pra ficar melhor ainda a figura. Mas mesmo assim tá uma nota boa, tá? Gostei pra caramba. Se a Mafex continuar nesse nível de qualidade aí, ó. Com certeza vai aumentar o público que vai querer comprar as figuras. E a empresa vai crescer. E a galera vai curtir muito, 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 muito. Beleza? Então é isso, galera. Eu agradeço você que assistiu o vídeo aqui até agora. Eu agradeço você que é inscrito no canal. Você que sempre tá comentando. Você que sempre tá compartilhando os vídeos. E eu peço a você que não é inscrito ainda no canal. Que você se inscreva. Que você deixe seu like. Compartilhe o vídeo aí, beleza? Sempre que dá eu tô colocando alguns vídeos aí, entendeu? Eu vou focar bastante nas Mafex e SH Figuarts. Beleza? Então é isso, galera. Quero desejar a todos um forte abraço. Quero desejar a todos uma ótima semana. E esse aqui foi o Shazam. Produzido pela Medicon Toy Mafex. Número 101, beleza? Fortíssimo abraço a todos e... Fui! Fui!